Oi amigos, olha pra você ver, estou aqui em Aparecido Norte, estou aqui no pátio, tem muito ônibus aqui estacionado aqui nesse lado do pátio, hoje tem bastante gente Aparecida um tanto de pessoas bacanas aqui, muitos devotam a senhora aqui em Aparecida, então estou aqui mostrando pra você, aqui é uma rua, como que é dentro do pátio, o espaço que eles deixam para o povo andar no pátio Basílico e lá no fundo da casa da mãe, que coisa mais linda, ela sempre está cuidando dos irmãos, né, sempre está aqui, ó, só de olho em vocês, beleza, e o pátio da Basílica é assim, tudo arrumadinho, mas se você fazer um vídeo panorâmico, vou de cima, você vê um desenho bacana, é, cada, cada ônibus tem seu, tem seu número local certinho, pra você localizar, né, gente, a quadra, né, pra você achar, você que sabe que vem aqui, você deixa seu carro, seu ônibus no pátio da Basílica, você se marca certinho a quadra que está, pra você localizar, beleza, e a gente sempre está aqui mostrando pra vocês as coisas do Aparecido, e também quero mostrar pra vocês, gente, o trenzinho, o trenzinho que leva você e traz da Cidade dos Romeiros, olha pra você ver, esse é um passeio, esse é pago, beleza, você pode ir a pé também, de graça, mas pra você descer, sai aqui do santuário e ir até a Cidade dos Romeiros, você pega o trenzinho, tem um ponto dele aqui na frente aqui, ele vai, tem que trazer uma turma de lá, e vai pegar a outra pra levar, aí pra você ver, beleza? Esse é um passeio maravilhoso, que você pode fazer daqui do santuário até a Cidade dos Romeiros, beleza, gente, gostou aí? Então, você que não é inscrito e conhece, viu o vídeo por acaso aí, caiu para a queda, seja generoso, inscreva no canal, ajuda a gente aí, ajuda o baiano, inscreva no canal, tome o sininho, dá aquele like, isso é bom demais dar conta, beleza? A gente sempre está aqui falando da casa da mãe, vamos pedir a bênção, mãe aparecida, mãe desse vídeo, dê-nos uma bênção, mãe querida, nossa senhora aparecida, e até o próximo vídeo, se eu quiser, tchau, gente, fui, fiquem com Deus, amados, tchau, fui!